Pérolas de esperança, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 4, autoiluminação As pessoas espiritualmente mais evoluídas portam auréulas em torno do corpo, com cores agradáveis, sendo que a maior concentração da energia luminosa fica em torno da cabeça. Tal energia flui de seu interior e, ao se projetar para o exterior, forma alos energéticos fascinantes, em beleza, cores e perfumes. A aura ou fotosfera psíquica de uma pessoa muda de cor de acordo com os assuntos em que ela estiver focando. As cargas magnéticas de criaturas mais evoluídas são ininterruptas, porque fazem parte, em contexto, da idiosincrasia de tais pessoas, o que lhes propicia serem autoiluminadas. É sabido que as auras replandecentes e belas dos encarnados identificam efeitos projetados para o mundo externo. São luzes procedentes do mundo íntimo do ser, e que fluem para fora de ser sem cessar. Tais criaturas passam a ser causas a iluminar as menos experientes de Deus. É sensato advertir que as fobias inibem a propagação da luz interior, tendo em vista que o ser humano é o que ele pensa. Evidentemente, pensamentos de medo causam insegurança íntima, gerando nódoas e dificultando a formação e a propagação da esfera luminosa em torno das criaturas fóbicas. Considerando o ponto e o contraponto do dia, a dia da vida, imensa cota de doença é gerada por nós devido aos medos da vida e da morte, do sucesso e do insucesso, da saúde e da doença, da vitória e da derrota, da juventude e da velhice, etc. A maior parcela dos seres humanos terrenos não consegue manter a sua saúde psicoemocional corpórea devido ao culto às forças contrárias. Quando alegre, a mente já projeta a tristeza, saudável a doença, Vitorioso, a derrota, Feliz, infelicidade, Vivo, a morte, Jovem, a velhice, E assim por diante. Se almejarmos a nossa iluminação, vamos acender a nossa chama interior e mantê-la acesa, pois somos luzes, somos deuses. Manter-nos serenos, porque harmonizados interiormente, deve ser o nosso sagrado propósito. Adquirir meritoriamente serenidade, mansuetude evangélica, olhar com o brilho da compreensão e voz dúlcida da misericórdia é auto-luminar-se. É ser portador inato de vibrações que internece e impregnam com o calor do som interior da alma as ambiências de sua atuação. Em tal estado de harmonia íntima, a pessoa torna-se um archote permanente a iluminar consciência, embora sua luminosidade se propague nas dimensões extrafísicas, razão pela qual nem todos percebem por não possuírem visão metafísica. Da convivência, aqueles que ainda ignoram que são luzes em potencial sentem-se atraídos pela luminescência das pessoas planificadas. Caso não sejam recalcitrantes, entregam-se ao tropismo e gradativamente vão sofrendo saltos quânticos e também se auto-iluminando. Na trajetória da auto-iluminação, para a claridade interior, tornar-se patrimônio definitivo do espírito, o ser almado deve esforçar-se para não sofrer desaceleração de frequência, uma vez que ele almeja graduar-se progressivamente ao patamar dos espíritos plenos. Quando a criatura se autoconscientiza do seu papel na obra do Criador, perde a paz conceituada pelo mundo externo. Ela entra em um processo de guerra íntima porque passa a conceber que a autotranscendência só é adquirida por esforço pessoal e, para tal, é indispensável adquirir conhecimentos libertadores, transformados em vida prática, considerando que o conhecimento sem a vivência não conduz a alma à transcendência. Não permite, pela lei da evolução, que ela jorre de seu mundo interno para o externo as luzes da libertação. Nesse sentido, consta em Mateus 10, 34, o Nazareno Mestre ter dito não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. A iluminação interior torna as criaturas serenas, mais operantes. Elas passam a almejar as dimensões celestes, mas também empenham-se pela necessidade terrestre de seus semelhantes, tornando-se dinâmicas e participativas nas tarefas dedicadas às transformações sociais, culturais, econômicas, ético-morais, etc. Uma saudável característica da pessoa auto-iluminada é não se distanciar das demais. Muito pelo contrário. Quanto mais cresce espiritualmente, mais interage com as demais criaturas de Deus. Embora o seu principal foco seja alcançar os céus, não despreza a terra nem nada que nela exista, pois compreende que tudo que existe na criação tem uma razão de ser. Com a iluminação interior, a alma salta da dimensão do entendimento para a dimensão da compreensão. Graduada a compreensão, quanto às fraquezas alheias, surge-lhe em sejos para amorizar os seus divinos sentidos e ela passa a ver, ouvir e falar com misericórdia. Deduz-se assim que a auto-iluminação só ocorre quando o homem se torna integral. Evidentemente que o homem integral não comunga com a separatividade de qualquer natureza, pois vê em tudo criado a essência do Criador. O espírito, mesmo na condição de ser almado, pode se auto-avaliar quanto à sua iluminação interior. Bastará ele passar pelo crivo da razão e medir o sentimento de amor que já despertou de si pela vida e pelo autor da vida. Nessa auto-avaliação, vale ressaltar que o espírito iluminado não tem vícios de qualquer natureza. Assim, abandonemos os nossos se pretendemos atingir tal graduação. O seu amor se expande fraternal e solidariamente sem barreiras. Não faz uso de violência corporal, verbal nem mental. Encontra facilidade para extrair da fonte inesgotável do sentimento os mais eficientes recursos para solucionar questões rotineiras da existência. Não reclama da vida, pois sabe que os mundos materiais são educandários cujo objetivo primordial é disciplinar alma. Por reconhecer que o espírito é a fagulha de Deus é operante e dinâmico no sentido de colocar mais verdade na vida e expandi-la para libertar outras consciências. Não permite que a timidez de mãos dadas ao exacerbado orgulho iniba-o a ponto de não conseguir falar sobre os haveres dos céus. Na trajetória da autoiluminação o espírito vai despertando de si os divinos atributos de Deus em latência em seu ângulo. À medida que cada atributo aflora a memória objetiva a distância entre o ego e o eu diminui de forma que ao atingir a iluminação estejam em perfeita integração. Em tal estágio evolutivo empenha-se em unir os homens aos homens uma vez que o ego já não luta para se sobrepor ao eu. A iluminação é um processo lento mas seguro pois a mônada precisa passar por multimilenárias existências adquirindo experiências e por evolução qualificar-se a ponto de vencer os impulsos do it e com galhardia triunfar estuante de entusiasmo cheia de vida para louvar a vida e o autor da vida gradualmente o espírito descobre que é a essência imortal e eterna de Deus a fonte inusaurível da vida razão pela qual o ego vai perdendo energia e a força e diluindo a ego satisfação da posse do domínio dos vícios etc com a não predominância do ego sobre o eu a pessoa passa a conceber que a morte não extingua a vida o que a mantém em harmonia psicológica e fisiológica mesmo quando dá longevidade com mais dinamismo motivação e alegria aproveita melhor a existência pois se dedica à aquisição de conhecimentos libertadores ao invés de parar no tempo aguardando melancólica e triste o momento de deixar o plano material da harmonização ego eu surgem as mais críticas aspirações de beleza poesia musicalidade e de sacralidade na condução da vida por ser a iluminação progressiva e eterna a pessoa quando harmonizada com as leis supremas da vida sente alargar-se sua percepção sua visão interior surgindo-lhe o sentido crítico para expressar o seu amor nesse exercício de auto-iluminação conclui-se que enquanto a paz dinâmica é sinônimo de saúde psicoemocional corpórea a paz estática da ociosidade é enfermiça e torna a alma inoperante amar é terapia para a alma e para o corpo a angelitude é adquirida por esforço pessoal e intransferível a iluminação acontece quando a pessoa desenvolve as suas divinas potencialidades latentes pois intuitivamente sabe que é a luz o iluminado coloca emoção em tudo o que realiza pois sabe que enquanto a alma não desenvolve as suas habilidades emocionais não consegue sentir com abrangência as emanações do Cristo Pai pois só entre semelhantes é possível a comunicação segundo Pietro Baldi em A Grande Síntese autoiluminada a pessoa não consegue viver apenas contemplando as realizações alheias pois sente vontade de também doar ao mundo a sua contribuição iluminativa por ser mais coerente diante do propósito divino procura mais praticar o bem a se preocupar com o mal a alma iluminada é consciente de que tão somente evitar o mal não a torna um ser integral uma vez que para crescer espiritualmente é fundamental praticar o bem para tal é preciso acionar o seu Cristo interno a fim de desenvolver as suas potencialidades os atributos divinos de que todos nós somos portadores quando a alma entra na frequência que identifica o plano búdigo surge-lhe a iluminação interior e ela não consegue mais ser contemplativa da obra de Deus tendo em vista que a iluminação interior é traduzida pelo reconhecimento de seu Deus interno o que a impulsiona a trabalhar para ser útil à vida sendo útil ao próximo é dessa forma que ela desperta a emoção pelo sagrado e sente a motivação íntima para se entregar ao tropismo divino causado pela causualidade sem causa Deus sente acender a sua chama crística sente a plenitude e se auto-ilumina conclui-se assim que se auto-iluminar é proporcional à descoberta de Deus em si não temos dúvida de que somos luzes conforme anunciou Nazareno Mestre para corroborar tal afirmativa analisemos um fragmento do capítulo 2 Conquista da Microfísica do livro Mecanismo da Mediunidade de André Luiz Química Nuclear O contador de Geyser emergindo no cenário das experimentações da microfísica demonstrou que em cada segundo de um gama de rádio se desprendem 36 bilhões de fragmentos radioativos da corrente mais fraca de raios emanentes desse elemento perfazendo um total de 20 mil quilômetros de irradiação por segundo No entanto há tão grande quantidade de átomos de rádio em cada grama desse metal que somente no espaço de 16 séculos é que o seu peso fica reduzido a metade Partindo do descrito por André Luiz raciocinemos se um grama de matéria contém tamanha quantidade de luz aceitemos o que consta no evangelho voz sós luzes Para facilitar a nossa autoiluminação atender temos para o seguinte Observemos as nossas inclinações naturais aquelas que não dependem de convites externos Também nas nossas reações Analisemos quais os tipos de impulso íntimos que trazemos de outras vidas os quais identificam a nossa idiosincrasia se mansos ou aguerridos Embora estejamos temporariamente encarnados na terra somos espírito exercitando a nossa cosmicidade Para tal devemos nos desapegar de tudo que nos atrele apenas a um referencial do universo Analisemos nesta autoavaliação o teor energético que desprendemos ou não quando a situação implica defender interesses pessoais coletivos nacionais continentais ou planetários Isso porque para a plenitude da autoiluminação a alma precisa estar integralmente livre solta no universo de Deus na condição de cidadã cósmica Ainda nesta autoavaliação quanto ao avanço rumo a nossa iluminação interior acompanhemos as reações químicas que sofre o nosso corpo quando as situações são desagradáveis Quando o momento exige um parecer ligado a defesa de nossa pátria de nosso idioma de nossos caracteres externos etc Uma vez que pretendemos nos tornar seres cósmicos quando olhamos para a imensidão do universo e destacamos a terra que tipo de reação nós temos Será a gratidão por servir de ponto de apoio aos nossos pés e nela exercitarmos o amor universal ou apego porque usufruímos de prazeres transitórios da existencialidade Outros itens que servem para avaliar o nosso progresso autoiluminativo são os tipos de necessidades que temos para conduzir a vida as nossas escolhas as emoções que procuramos a nossa relação com o criador e suas criaturas No vai e vem reencarnatório todos nós construímos a nossa história e a levamos conosco através das sucessivas reencarnações Atualmente pelas nossas naturais inclinações observando os nossos apegos desapegos ações reações etc intuitivamente poderemos ler a última página do livro das nossas vidas na qual constam os registros de nossa última encarnação Assim teremos como avaliar em que grau luminoso se encontra a nossa alma Uma vez que o homem é o que ele pensa poderemos desfazer as nossas ilusões quanto a nossa iluminação espiritual ou ter certeza de que já temos luz suficiente para escolher o melhor caminho visando a nossa eterna iluminação Pelo nosso dinamismo íntimo na busca incessante de conhecimentos que libertam a alma dos planos mais denso considerando que a natureza age positivamente a favor do homem espécie quando as suas intenções são nobres tendo em vista que a criatura evangelizada transita pela dimensão da existencialidade sem desconectar dos planos luminosos da essencialidade enfim temos variados meios e referenciais para em nossa autoavaliação concluir sem possibilidade de falhas o grau de iluminação interior que já possuímos neste item referente a autoiluminação o proposto pelos adventos críticos nos auxilia no sentido de seguindo os princípios éticos morais evangelísticos conhecermos melhor as leis da evolução e assim trabalhar o nosso polimento espiritual ao invés de acreditar que já somos já shorts em condições de iluminar a humanidade há pessoas portadoras de áurea que identifica boa cota de luz interior mas a sua oscilação com muita assiduidade causa certa desarmonia na formação do corpo energético a sua volta a aura não se apresenta bem delineada e as cores são projetadas com diferentes nuances normalmente tais variações de frequência são mais comuns na fase evolutiva em que a alma como ideologia visa aos céus mas a biologia aprende a terra e ela entra em conflito travando uma guerra sem adversários é a pior guerra a guerra íntima o espírito nesse estágio evolutivo não consegue ser feliz devido a falta de harmonia interior não tem tranquilidade adivindo desse estado mental pouquíssima assimilação de conhecimentos capazes de libertá-lo da atração gravitacional que o puxa para a imanência quando ao mesmo tempo ele se sente atraído pela transcendência é luta sem trégua o autoiluminado vivencia superiores emoções embasado nos sentimentos de beleza ética estética e harmonia ele sabe usufruir dos prazeres proporcionados pelo corpo biológico mas dentro dos princípios superiores ensinado pelos grandes iluminados os clarividente veem as auras luminosas das pessoas quando de seus momentos de alegria bem-estar prazer mas estes não terão longa duração se não forem patrimônio da alma existem também as auras projetadas por indivíduo quando estão expondo determinados temas sendo que as cores dependem dos assuntos em questão quando a pessoa vive em harmonia íntima a sua aura luminosa é bem delineada quem já adquiriu a autoiluminação é naturalmente feliz jovial e alegre principalmente por se sentir útil à sociedade tem excepcional respeito pelo seu corpo na condição de sagrado santuário de sua alma e é eternamente grácido ao artífice da vida pela oportunidade de cada reencarnação para fechamento do despertar de nossa autoiluminação participemos de uma crítica celebração no Monte Alverne quando seremos ungido pelo poeta da fé Francisco de Assis o radioso Francis Francisco por ter adotado o evangelho do Nazareno mestre como bússola a nortear a sua vida patenteou que o caminho mais seguro para quem pretende evoluir para ascender é transformar a vida em expressão de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo nós que estamos exercitando a nossa autoiluminação elaboremos mentalmente paisagens e situações que agucem a nossa emoção em essência somos luminescentes mas para emitirmos nossa própria luz são necessários movimentos corpóreos e dinamismo mental a nossa mente é o nosso ciclotron o acelerador de partículas luminosas de nossa alma imaginemos-nos dentro de uma gruta no Monte Alverne participando de um ritual sagrado em que Francisco de Assis e uma seleta corte de francisclanos e clarissas nos convidaram para celebrar a vida começa a celebração quando os céus se abrem e descem a gruta os anjos da música formando uma fosforescente orquestra cujo maestro é um lindo anjo alto portando uma capa verde escura e uma batuta de cor dourada à medida que a orquestra vai tocando as paredes da gruta vão se transformando em pedras preciosas de lirial refungência no ar evolam as notas musicais com o tom da sacralidade angelical suave brisa em movimentos sincronizados espalha no ambiente essência de sândalo Francisco e seus companheiros entram em oração entram em comunhão com Deus do chacra cardíaco de Francisco brota um sol que além de iluminar todo o ambiente acelera as partículas das pedras e toda a gruta começa a emitir luzes de cor rosa saem raios luminosos por todos os poros das pedras e se propagam pelo espaço externo da gruta tudo verdadeiramente tudo é transformado em luz é magnífico ver Francisco transformado em radioso Francis sentir a minha mente criando paisagens luminosas e se vinculando a elas pela emoção ao sagrado é esplêndido saber que a minha alma está criando formas de pensamento que expressam o amor a essência criadora e mantenedora da vida em todo o universo é agradável eu mesmo acelerar o meu mundo íntimo para trazer à tona em forma luminosa a divina essência de Deus que sou permitindo-nos ser a luz do mundo também caminho verdade e vida pois somos filhos do grande foco da grande luz somos filhos de Deus continuemos criando paisagens que elevem a nossa frequência mental paisagens que propiciem tranquilidade a nossa alma que mantenham os nossos chakras em movimentos sincronizados a fim de que o hálito da vida possa circular harmonicamente por nosso corpo propiciando-lhe saúde e bem-estar agora você na condição de uma fagulha de Deus fale com a vibração da convicção fale para todas as suas células ouvirem fale com a voz da plenitude vá falando e elevando suavemente a voz fale pausadamente e com a energia da certeza eu sou vida eu sou saúde eu sou energia divina eu sou bondade eu sou luz eu sou amor eu sou Deus fim do quarto capítulo eu sou